Música Hello, hello! Hoje é dia de vlog Vou tentar gravar mais vlogs pra vocês Só que eu tô tentando pegar o jeito, gente Sério, porque eu acordo Daí eu já começo, vou tomar banho Vou fazer isso, vou aquilo, putz, esqueci de gravar Música 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 E hoje eu tenho um evento Que é na Vivara, no Shopping JK e Guatemi E eu vou levar vocês junto comigo Pra acompanhar todo esse meu dia Também amanhã tem um outro evento Que é o Yolo Vegas, aqui em São Paulo Que vai ser uma festinha de comemoração Da websérie, pra quem tá acompanhando Aí a web Música Como eu tô Um pouco, né, atrasada Que esse é meu jeitinho, né Eu tenho que fazer um post no site Então eu já deixei aqui meu Meu computador me esperando Então 15 minutos Go Música Oi, neném Daqui de casa eu tô indo escolher dois looks Que é o look que eu vou usar hoje no evento E o look também Que eu vou usar amanhã no evento do Yolo Vegas Só que sapato eu vou levar daqui de casa mesmo Música Logo, logo vocês vão acompanhar minha reforma Minha ideia é fazer um closet Com sapato Com todas as roupas bem organizadas Que aqui já tá, ó Olha só, gente Como que tá Uma loucura Então eu vou reformar tudinho, gente Esse quarto vai Transformar inteiro Música Esse aqui é meu look de hoje Ainda nem coloquei sapato Yay E seu look, Cris, como é que tá? Meu look tá ok Lindo, uma passarela Gente, eu ando demais fazendo Enfim, gravando Falando no telefone, então, gente Nem se fala Eu falo muito gente, né Fico, gente, gente, gente Eu não tive tempo pra tomar café da manhã Que a minha nutricionista não veja Esse vídeo E sabe que eu não tomei o café da manhã Ô, carro, Natália Mãe, poxa Eu tô vendo Música Gente, isso aqui acho que de todos É o meu preferido É mais o meu estilo Calça, não tem erro Todo preto Que eu adoro preto Simplesmente são três e meio Marquei o salão às quatro E ainda nem almocei Vou ter que comer, sei lá Sem mastigar Música Gente, cheguei aqui no salão Quatro e seis Não fui tão atrasada Música A Ná, duas semanas atrás Duas semanas e pouco Pediu um hambúrguer Vê se tá conhecendo E gordo Com cheddar Tudo que tinha direito E hoje, uma nova mulher Feito de peru com queijo branco Música Olha só, eu pronta aqui Já tô aqui no carro Já são dez para sete Sete horas mais ou menos Tô chegando lá na loja Música Gente, eu cheguei aqui no estacionamento Desci do carro e já tem as lindas aqui Ai, tô emocionada Música 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 Cuidado Música Música Gente, eu tô aqui no restaurante Já saí do shopping Tô tocando o John Música 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 Tô errado Eu vou encerrar minha noite por aqui Gente, tô já cansada E amanhã tem mais Daqui a pouquinho eu já vou estar no evento Do Yolo Vegas O que mais, Cris? Ela tá fazendo movimentos aqui Pra eu falar Que eu esqueço Beijo Olha eu gravando sozinha no carro Eu vou andar Não sei se vai cair a câmera Bom dia pra vocês Boa tarde E hoje tem evento do Yolo Vegas Hoje o dia já foi bem longo Na verdade Já fui na academia Logo de manhã Fechei uma campanha Que logo logo vocês vão poder acompanhar Aqui no canal também E calma que eu tô concentrada dirigindo Hoje começa às oito Quase Calma gente Então é isso Partiu Música 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 Resolvido Escolhi uma cor de esmalte É esse daqui Que é o Heroine Olha que gosto maravilhoso Música Música Tudo pronto Cabelo pronto Make pronta Agora eu vou ao caminho do hotel E as minhas já estão lá Eu acho Então tô atrasadinha Vamos lá Música Música Tá tudo escuro né Não sei se dá pra me ver direito Só sei que tá tudo parado Tudo parado Em São Paulo E eu tô tentando chegar lá no hotel Onde vai ser o evento Música Música Eric Oi amor Olha o pé Gente as meninas A Tassi e a Madhu Estão aqui no elevador Eu vou dar um sussunel Vem cá Vem aqui Vem aqui Ai acho que desceu o elevador Ai desceu Diga oi Diga oi Ai que linda linda Que linda linda Que linda Que linda Que linda O que a gente tá fazendo aqui gente Tô esperando o Keferuga Ai tá sério que eu sei que Olha o Keferu Keferu Quem é que fez tio Gente É muito chato Música Música Ai que chato surreal Que incrível Eu nunca imaginei Participar de nada Aparecer com as legras Aqueles de filmes Aqueles de tempo Aquela imagem Música Eu poder mostrar pra vocês Um pouquinho do meu dia a dia Do que que rolou Desde ontem até hoje Muito obrigada E galera que acompanhou o vlog inteiro Até esse último minuto Se você curtiu o vídeo Dá joinha Comenta Deem sugestões Críticas Mas enfim Eu adoro ler E estar pertinho de vocês Como sempre Vou te dar um beijo E vocês Música